Mas ainda preciso das suas ideias para os próximos vídeos. Me avisem quando tiverem, ok? Será que ele viu? Não, duvido. Não deu tempo. Fora que se viu algo, não tem provas. E aí? Ana, tenho novidades pra você. Ótimas. Tá, me conta. O que foi? Estive com o Vitor. É sério? Outra vez? É, eu gosto de conversar com ele. Eu também gostava de conversar com ele. Ai, podíamos passar tardes inteiras conversando, falando. Muda esse tom triste agora mesmo. Eu disse que tenho boas notícias. Tá. Hum, a Rodeo Bay Studios. Hum? Ofereceram lançar um álbum digital com as músicas da Mundest. É sério, Tiago? Aham. Até a música que vocês não terminaram. Só que... O Vitor vai terminar. Ah. Ele te disse isso? Uhum. Pois é. Hum. Ele deve se dar bem com você. É, também me dou bem com ele. Hum. O Vitor não se abria assim com qualquer um. Tenho mais uma coisa pra te contar que acho que vai te interessar mais do que o lance da banda. O que poderia ser? Se eu fizer a sexta, eu te conto. Confio nas suas habilidades. Eu pensei numa maneira de você se aproximar da Bia. Certeza que é melhor assim? É, o que vamos fazer? Você viu como ele ficou? Ele vai mesmo assim. Ah, eu não sabia que estavam aqui. Eu vou pro meu quarto escrever, é melhor. Espera, filho. Espera. Papai, eu não quero mais ficar enrolando. Eu já te disse que eu tomei uma decisão. Escuta, por favor, filho. Nós vamos te acompanhar. Quê? Até a gravadora. É, nós também já decidimos. Eu te prometo que não vamos abrir a boca. Vamos te acompanhar e mais nada. Olha, eu não sei que mentira vocês estão armando, mas eu não vou cair dessa vez, tá? É verdade, filho. Já marcou uma reunião para ir à gravadora? Não. Bom, vamos marcar, então. Alô, oi, tudo bem? Aqui é o Antônio Gutierrez. Isso, queria saber quando meu filho pode ir aí assinar. Pois é, mas conversamos de novo, entramos em um acordo com ele e vamos todos juntos. Quer falar você direto com eles? Não, não precisa. Bom, perfeito. Esse horário me parece bom. Muito obrigado, nos vemos depois. Até logo. Mãe? É da gravadora. Atende. É? É. Alô? Oi, é a Bia, filha dela. Claro que ainda estamos interessados. Obrigado.